Olha, tem cidade na região do Pontal do Paranapanema que está com novo comando no Poder Executivo. Em uma sessão extraordinária realizada hoje, a presidente da Câmara de Sandovalina assumiu interinamente a Prefeitura da cidade, após a cassação da chapa vitoriosa nas eleições passadas. O plenário da Câmara lotou para a sessão que deu posse ao novo chefe do Executivo de Sandovalina. Jaqueline Agüeira Sanfélix, do PSDB, assumiu interinamente a Prefeitura. A nomeação dela ao cargo foi comemorada com entusiasmo. A mudança ocorre após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de caçar a chapa vencedora das eleições do ano passado, sob a acusação de abuso de poder econômico. Segundo o TRE, existem provas de que houve a distribuição de cerveja para eleitores durante um comício de campanha. Jaqueline ocupou a cadeira do Executivo menos de 24 horas depois do comunicado oficial de cassação de Amanda Lima de Oliveira Fetter, do Democratas, e do vice, Lúcio José de Medeiros, do PMDB. A nova prefeita é nova na política. Estava na primeira candidatura como vereadora e fazia parte da oposição. Como prefeita, comentou que vai priorizar salários dos servidores e lutar pela geração de empregos. A gente quer melhorar o nosso município, a gente quer ajudar o povo, os funcionários que eles estão sem aumento de tique em muito tempo, salarial, nós estamos aqui para ajudar. O nosso intuito é só ajudar. Nós queremos que a nossa represa seja reconhecida, que o turismo venha para o nosso município, para aumentar o nosso comércio que também está abandonado, que precisa crescer, que a gente precisa do comércio presente no nosso município para a nossa população. O Legislativo passou a ser presidido por Cláudio Honor Ferreira, do PSB. Durante discurso, falou em apoio ao Executivo. Eu trabalho determinado para o bem do município. A oposição fica lá fora, aqui dentro eu tenho que trabalhar para o bem do município. Nas ruas, a decisão da Justiça agradou. Se teve entrega de cerveja, como é o que todo mundo diz, que uma simples lata de cerveja que seja punição, que seja feita à Justiça. Eu acredito que ela vai fazer muita benfeitoria para a nossa cidade. De jeito que estava, estava parado. Uma hora que vai para frente, nossa cidade fica melhor. Apesar da posse, hoje o processo eleitoral na pequena Sandovalina, que tem menos de 4 mil habitantes, não terminou. De acordo com a lei, será preciso realizar novas eleições, ainda sem data para acontecer. E a nossa produção tentou entrar em contato com a prefeita caçada, Amanda Lima de Oliveira Fetter, do DEM, mas ela não retornou às nossas ligações. Já o vice-prefeito caçado, Lúcio José de Medeiros, do PMDB, disse por telefone que a chapa vai recorrer da caçação em Brasília. Segundo Medeiros, não há provas de que ele e a ex-prefeita tenham participação na distribuição de cerveja, que foi o motivo alegado para a caçação. Disse ainda que sequer estavam presentes na ocasião.